Um estudo mostra que o consumo abusivo de álcool no Brasil associado à direção caiu 45% nos últimos sete anos. O Ministério da Saúde atribui a redução à lei seca que está em vigor desde 2008. Beber e dirigir tem se tornado um hábito cada vez menos comum entre os brasileiros. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde. Os dados revelam que o consumo de álcool associado à direção reduziu 45% nos últimos sete anos. O índice passou de 2% em 2007 para 1,1% em 2013. Entre os homens, houve uma queda de 47% no consumo de bebidas alcoólicas associado à direção. Já para as mulheres, o índice se manteve estável, em 0,3%. O Ministério da Saúde atribui essa redução à lei seca, em vigor no Brasil desde 2008 e reformulada em 2012. Nós tivemos uma redução no primeiro momento após a publicação da lei, depois uma tendência a estabilizar, o que mostra que as pessoas, de alguma forma, mantiveram seus hábitos. E no ano seguinte, em 2012, em dezembro de 2012, então, que se repercutiu em 2013, essa redução foi mais expressiva, mostrando, então, que as pessoas reagem a uma lei que é mais rigorosa e que, além do mais, ela é acompanhada de um processo de fiscalização e também um processo educativo. A pesquisa também mostra a redução de 62% no consumo de álcool relacionado ao volante, na faixa etária de 35 a 44 anos. Houve ainda diminuição no consumo de álcool quando se trata do número de anos de escolaridade. Entre pessoas com mais de 12 anos de estudo, o índice passou de 3,2% para 1,7%. De acordo com a lei seca, a punição para quem é pego dirigindo sob influência de álcool é de recolhimento da carteira de motorista e retenção do veículo. O condutor também recebe multa de R$ 1.915,40 e não pode dirigir por 12 meses. O valor da multa dobra em caso de reincidência. E para impedir que os motoristas se arrisquem, bares e restaurantes de todo o país estão criando alternativas para melhor atender aos clientes. Este bar aqui em Brasília, por exemplo, oferece dois carros para levar quem bebeu de volta para casa. Totalmente gratuito. O cliente só agendar e não tem custo nenhum. É uma proposta muito legal, uma vez que a gente que vende carro, né, para não ser o amigo da vez, a gente não precisa vir nem pagar tão caro com o táxi, né. Segundo o Ministério da Saúde, a pesquisa adotou o conceito de uso abusivo de álcool. Este conceito se refere à ingestão, no caso dos homens, de 5 ou mais doses. E no caso das mulheres, de 4 ou mais doses, em uma mesma ocasião, dentro dos últimos 30 dias.